Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas E hoje eu trago pra vocês uma edição, cara, que tá espetacular Eu sei que você tá acompanhando Guerras Secretas e está acompanhando também Veglogan Chegou agora o número 2 Que revista fantástica, cara, que minissérie sensacional Veglogan número 2 com 52 páginas de papel EWC custando R$ 7,90 Tá trazendo um formato bem diferente da Veglogan número 1 Aqui a gente tem as edições 2 e 3 de Veglogan E não só uma historinha como foi na número 1 e depois uma outra história avulsa que não tinha nada a ver Aqui a gente tem realmente 2 e 3 E a Panini tinha prometido 5 edições de Veglogan indo até novembro Eu não sei como vai ficar isso, porque até onde eu sei Veglogan são realmente 5 edições Então, provavelmente ela já vai começar a emendar alguma coisa depois pra entrar na revista mensal Bom, o que vai acontecer eu não sei Mas eu sei que essa minissérie tá fantástica Veglogan, como eu disse, ela continua a grande minissérie Veglogan original lá do Mark Miller Que foi publicada recentemente pela Salvat E espere mais uma republicação pra você comprar se você não leu ou se você não tem Porque é um material fantástico E aqui a gente tem uma das mais interessantes minisséries de todas as guerras secretas Por quê? Porque o Brian Michael Bates consegue fazer um trabalho sensacional De dar uma continuidade pra uma série fantástica do Mark Miller Que é o Veglogan Colocando ela no contexto guerras secretas Mas realmente continuando a história É algo que eu não vi ainda em nenhuma das outras minisséries de guerras secretas que eu vi até agora Todas são vagamente baseadas em alguma coisa e tudo mais Mas geralmente são as historinhas fechadas ali Meio bobinhas às vezes Que bebem um pouquinho da fonte dessas sagas originais Mas não é o caso aqui Aqui ele realmente continua o Veglogan Só que ele transporta esse mundo do Veglogan pra guerras secretas E nessa número 2 Que obviamente espero que você tenha ido a número 1 né Na número 1 a gente vê que ele tá achando muito estranho Porra, tem um muro aqui, tem alguma coisa errada aqui E a gente vai acompanhar na 2 e na 3 Que que tão nessa edição aqui Justamente ele descobrindo que tem alguma coisa muito errada Cara, por que que tem esse muro? O que que tem atrás desse muro? E ele começa a ver que o negócio tá muito estranho Tá totalmente diferente de tudo que ele imaginou E ele vai começar a se deparar E ser transportado pros outros reinos E encontrar outras variações de personagens Marvel Que são desses reinos alternativos Baseados em universos alternativos Então o Bentes conseguiu fazer realmente Um amálgama sensacional de uma continuação de Veglogan Contextualizando com guerras secretas Então ele sai do reino que se passa Veglogan Pra ir parar em outros lugares E encontrar os X-Men de outra região E cara, tá muito legal Tá muito legal porque tá muito bem estruturado isso E isso tá muito interessante Eu realmente não sei pra onde isso vai levar Tá? Mas eu sei da enorme importância Pelo fato do Veglogan ser mantido Depois de Guerras Secretas Então isso tá muito foda Eu sei também que a número 5 A edição número 5 de Veglogan Assim como a edição número 5 Se eu não me engano das Vingadoras Do E-Force E de mais uma edição Que agora realmente tá me fugindo Qual é? Elas servem meio como epílogo De Guerras Secretas número 9 Então vai ter aí alguma grande relevância O Veglogan aí pro futuro de Guerras Secretas Mas cara, tu tem que tá lendo isso Uma arte fantástica, sensacional Com um roteiro muito legal De uma das minisséries mais originais E mais inteligentes assim Pelo fato justamente de conseguir Dar uma continuidade A altura De um excelente trabalho Já feito pelo Mark Miller E porra Mesclar realmente com Guerras Secretas Cara, eu tô muito contente Muito empolgado com essa edição Como eu disse Eu não sei o que vai acontecer Nas próximas, né? Na edição número 3 Se já vai vir a 4 e a 5 E aí que material vai vir Nas próximas Veglogan Não sei Vamos esperar e aguardar Mas aproveita que Devido ao atraso da Panini Você ainda consegue comprar A 1 e a 2 na banca Tranquilamente Óbvio que a número 1 Já praticamente sumiu Mas ainda você encontra Em uma ou outra banca A número 1 Compre as duas Porque tá muito, muito bom Quando eu preciso Tá lendo tudo De Guerras Secretas Pra entender Veglogan Não Tá? Você tem que ter Pelo menos a ideia De que são vários reinos Que tem uma polícia de Thor Tomando conta Dos limites Das divisas dos reinos Que o Deus desse mundo É o destino Mas isso aí também Já é meio explicado Na primeira página Da revista Mas nada que você Também dando uma olhada Nos vídeos aqui do canal Você não entenda Rodrigo, eu preciso ter Lido Veglogan? Não É altamente recomendado Que você lê Porque é um material De altíssimo nível Mas embora ele seja Uma continuação direta Ele não é uma continuação Que você precisa Estar lendo Para entender Tá? Ele continua A jornada Daquele personagem Mas você não precisa Ter lido O coisa Vou dar um exemplo aqui Muito simples Tá? Senhor dos Anéis Todo mundo foi lá Assistir o Senhor dos Anéis Sabia que tinha acontecido Uma história com o Bilbo antes Mas se nunca tivessem lançado O filme O Hobbit Isso ia passar batido E você teria visto Só o Senhor dos Anéis Entendeu? É basicamente isso Como se você Veglogan 2 fosse Veglogan de Guerras Secretas Fosse o Senhor dos Anéis Então você pode Tranquilamente Ver Veglogan Guerras Secretas Sem ter lido o anterior Mas como eu disse Vai atrás Que é muito bom Pessoal Espero que vocês tenham curtido E espero que vocês Comprem essa edição E curtam tanto quanto eu Tá? Não se esqueçam também Futuro Imperfeito E Homem-Aranha Renovando os Votos Essas são fantásticas E valem muito a compra Deixem suas dúvidas Críticas Sugestões Comentários Tudo escrito aqui embaixo Que eu respondo Eu bato um papo com vocês Não esqueçam de dar um like Uma curtidinha no vídeo E pra galera nova no canal Sejam muito bem vindos Aqui ao Pelas Barbas de Odin Passem a compra A gente aqui Tá? Aqui e lá no Facebook Do Pelas Barbas de Odin Eu sou o Rodrigo Um abraço E até o próximo programa Tchau Tchau Tchau